A sociedade aprende a esperar que as forças públicas, refletidas nas instituições de segurança, tragam justamente segurança e tranquilidade, a partir de um ensino que é pautado na ilusão de que essas instituições possuem o preparo adequado para garantir a chamada ordem pública. De fato, há um preparo nas forças policiais, mas ao contrário do que se espera, ele não é voltado para tranquilizar a sociedade, pelo menos não toda, talvez apenas a classe dominante. Para as margens, o que sobra é a função das instituições de segurança pública de levar caos, terror, controle e morte, para que, através disso, não a ordem pública seja garantida, mas a ordem classista, racista e opressora que se estabelece no nosso país. Em 6 de maio de 2021, o Jacarezinho foi palco de uma das operações mais letais proporcionadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Cerca de um ano depois, esta mesma polícia, com seus blindados e símbolos de poder, tentaram assassinar o direito à memória, destruindo o monumento em homenagem às vítimas do massacre orquestrado pelas forças de segurança pública. Ainda em maio de 2022, em operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar do Rio de Janeiro coloca na sua lista interminável de terror, violência e genocídio, mais um caso, não isolado, mais um massacre, agora na Vila Cruzeiro, fazendo mais de 25 vítimas. Um dia depois, a Polícia Rodoviária Federal, utilizando-se de técnicas de tortura, que lembram as usadas para o extermínio de povos durante a Segunda Guerra Mundial, sufoca Genivaldo de Jesus Santana, asfixiando-o com gás lacrimogêneo no porta-malas de uma viatura, até sua morte e à vista de todos. Neste último caso, verificamos o desdobramento mais cruel de uma prática comum e permanente da Polícia, em todos os seus ramos, seja Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, dentre outras, que é a abordagem policial. Essa prática é o reflexo mais cristalino da tomada para si do uso arbitrário da força e violência, mas é uma violência que nunca é assumida pelas forças de segurança pública. Pelo contrário, os discursos buscam negá-la, alegando que ela nunca está do seu lado, mas sempre atribuída ao outro. A lógica no discurso é que a violência sempre vem de fora, sempre do abordado, ou ao menos presumem, em suspeita, que essa violência está partindo do outro, mas nunca da própria estrutura policial. Mas não é difícil verificar, na prática, o contrário. Inúmeros casos são relatados pela população, mas a grande maioria nunca ganha destaque na mídia. Isso só acontece quando o retrato dessa violência é levado ao extremo e a intenção de fazer sofrer e matar fica impossível de ser negada, como o assassinato de Genivaldo e Jesus Santana. Entretanto, nas próprias entranhas da estrutura policial, essa violência é método, como se pode verificar no vídeo divulgado dois dias após o homicídio na câmera de gás improvisada, em que um agente da PRF ensina métodos de tortura em um cursinho preparatório. Ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura, com chutes. O que o policia faz? Abre um pouquinho, essa coisa que está gravando, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, caralho, é bomba, caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura. Diante de tudo isso, percebemos um ponto incomum em todos esses casos. O protagonismo da violência, do terror e da morte é da polícia, em todas as suas esferas e em todas as suas formas, seja ela militarizada ou não. O que derruba a noção de que seria o militarismo ele próprio, o problema de todos esses casos de violência e controle. A polícia reflete os mecanismos caros a um sistema de dominação e opressão. O Estado nomeia suas polícias como detentoras legítimas do uso da violência. A polícia precisa deixar de existir, ser abolida, pois serve apenas para controlar corpos escolhidos a dedo. Corpos estes que quase sempre figuram no polo passivo do sofrimento, da dor e da morte. Inclusive quando as mortes e violências acontecem dentro da própria corporação, já que são os corpos negros e periféricos que são colocados na linha de frente dessas guerras ilusórias, como a guerra às drogas. Percebemos, com isso, que essas guerras criadas para o lucro de certas figuras e classes servem também, ao mesmo tempo, para controlar os mesmos corpos independentemente de qual lado estejam, seja dentro ou fora do instrumento policial. E é por isso que a reflexão deve ir além. Mais que o fim da polícia, é preciso pensar que, se ela está ali para controlar os corpos pretos, pretos e pobres, existe alguém que se aproveita desse controle, que é quem opera toda essa estrutura. O réu é responsável por todos os males causados, de forma planejada, pela estrutura policial e pelas guerras nas quais esse instrumento é inserido. O Estado, este sim, se determina como legítimo ao uso da força da violência, como se preexistisse antes dela, como se fosse o primeiro e último detentor do poder, o único capaz de ditar como a violência deve ser usada. Para isso, ele próprio cria o mito de que pretende resguardar a paz pública e, através de leis criadas por ele mesmo, autoriza o exercício da violência sobre os indivíduos. Uma violência que não chama mais de violência, mas de ordem ou justiça. Cria guerras atendendo a um chamado mundial subornidado à expansão do capitalismo global. Mas esconde essa guerra não a chamando mais de guerra, e sim de paz. Uma paz estranha de terror ou de sobrevivência, que controla cada vez mais sempre determinados corpos. Neste conjunto de mentiras, farsas e autolegitimação do uso da força e violência, precisamos ficar atentos em quem é que precisa ser combatido. A confusão também é uma estratégia para que nas lutas fiquemos perdidos ou atordoados, e o controle seja cada vez mais enraizado em nossos corpos. Apesar disto, o que eles não podem contar é com a nossa capacidade de enxergar no escuro, identificar o que deve ser abolido e por que deve ser abolido.